Abimá 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 Eza levada ni sensísima Voy a abrir a mí E picosas De ti E paz de que a ti Paz de que a ti Y esa me llena de amor Oye, esa me llena de amor E picosas E te ames Para o que te queres A com barroflê O Gennady já Bari d'álogo E para entrar com o Rousão Gennady te querendo mais Aí de Fico, bem Aí de Gennady, bem A calhar a capir Para o que te queres